Saúdo a NPT nas pessoas do seu anterior presidente, Fábio Léo Cardoso, e da sua atual diretoria. Vou destacar o nome de três diretores que estão sempre aqui em Brasília. Sebastião Vira Cacheta, presidente, Carlos Eduardo Azavido Lima, vice-presidente, Maurício Corrêa de Mello. E o faço, aproveito para saudar essas quatro pessoas, para saudar todas as entidades de classe do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Brasileiro, do Ministério Público Brasileiro, que todas, dentro das suas áreas específicas, defendem os interesses dos seus associados. Faço um agradecimento especial aos meus colegas da Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região, que, mais uma vez, arcaram com a minha ausência. Eu já havia me ausentado durante quatro anos para exercer o mandato de Procuradora-Geral. Tardei um pouco para me desvencilhar, para me desincompatibilizar. Na verdade, a desincompatibilização com as minhas atividades na PRT2 aconteceu apenas a partir de junho de 2010, mas eu agradeço aos meus colegas de regional, que, mais uma vez, supriram a minha ausência, em especial aos meus companheiros do núcleo de fraudes, da Coordenadoria de Atuação no Primeiro Grau. Faço aqui já, o meu colega Jefferson não o vejo aqui no plenário, mas é quem vai me substituir, representando o Ministério Público do Trabalho neste Conselho, Jefferson Luiz Pereira Coelho, uma grande liderança no Ministério Público brasileiro, no Ministério Público do Trabalho, e desejando-lhe, na pessoa dele, a todos os que vão compor esta próxima composição, sucesso, e que continuem fazendo do Conselho Nacional do Ministério Público a concretização do seu papel de coordenação e de auxiliar na coordenação das atividades do Ministério Público brasileiro. Muito obrigada. Passo a palavra ao nosso Corregedor Nacional, o Conselheiro Sandro Neis. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, eu inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência por estar conosco nesse momento especial, nesse nosso momento de despedida, e, em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos os conselheiros e ao Ministério Público brasileiro, pedindo também à Vossa Excelência que leve ao Dr. Roberto Gugel, nosso Procurador-Geral da República, que deve estar tomando posse muito em breve, os nossos registros de agradecimento por tudo o que ele fez em prol do crescimento do Conselho Nacional do Ministério Público, em que, pese, em alguns momentos, ele tenha enfrentado inúmeras dificuldades para que levasse avante os seus ideais de fortalecimento desse órgão colegiado. Portanto, fica o nosso registro de eterno agradecimento à sua pessoa, à sua dedicação, à sua seriedade, à sua lisura, e também a toda a sua equipe de trabalho, à Secretaria-Geral deste Conselho, aos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu digo sinceramente a todos os conselheiros e a todos que nos escutam nesse momento que eu não imaginava que, nesse momento que nós estamos encerrando os nossos trabalhos à frente do Conselho Nacional, que nós teríamos um quadro de crescimento tão efetivo. Eu não imaginava isso, sinceramente. Eu comecei, há quatro anos atrás, trabalhando numa sala cedida pela Procuradoria-Geral da República, onde todos os conselheiros a ocupavam. No primeiro momento, aquilo já passou a ficar muito diminuto e chegou-se ao extremo de que nós tivemos que ceder aquele espaço para dar lugar aos servidores, ainda muito poucos, que estavam chegando ao Conselho Nacional. ou seja, quando nós precisávamos fazer uma minuta de uma decisão, enfim, de um eliminar, um atendimento de um caso urgente, nós tínhamos que pedir para um servidor deixar o computador para que o conselheiro pudesse usar. E hoje, vejo um Conselho Nacional com orçamento próprio, com um quadro de servidores próprio, realizando concurso, mas, acima de tudo, um conselho maduro, um conselho que trilhou um caminho difícil, que é o caminho do reconhecimento, da credibilidade, da confiança. E esse conselho teve a sabedoria de saber entender as dificuldades, teve a sabedoria de conversar com as instituições, de dialogar com os segmentos institucionais. Acho que esse foi, efetivamente, o grande crescimento, o grande amadurecimento desse órgão colegiado. Não é momento de fazer prestação de contas, até porque a nossa atuação à frente desse colegiado, especialmente à frente da Conselho e da Conselho Nacional, está retratada num relatório de gestão que fiz questão de encaminhar, na data de ontem, a todos os eminentes conselheiros. Mas, nesse momento, quem me acompanhou nas outras despedidas, como Cláudio Barros, aqui de Siquara, Thaís Ferraz, quando me despedi do colegiado dos procuradores-gerais, dos corrigedores, da Conamp, não prefiro tratar como um momento de despedida, mas um momento de reconstrução de outros projetos. Um momento de reinício, quem sabe. E, tomado, evidentemente, pela emoção, eu preciso reconhecer, nas palavras do Conselheiro Cláudio Barros, tudo aquilo que nós tínhamos vontade de falar. Nós, certamente, erramos nesse período, certamente. Agora, senhora Presidente, senhores conselheiros, eu me dediquei ao máximo. E, se não fiz mais, não foi por falta de apoio, foi por limitação pessoal. Porque tudo que eu precisei, tudo que eu precisei, eu tive a meu favor. Tive um momento muito fértil. Tudo foi favorável ao sucesso da empreitada. Portanto, não posso me queixar de nada e de ninguém, porque todos estavam a meu favor. Resta, portanto, o meu eterno agradecimento e a minha gratidão a todos aqueles que me deram oportunidades, especialmente ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que me deu a oportunidade em duas eleições ser o indicado a concorrer ao Preto Nacional. Ao colegiado dos procuradores-gerais, que confiou no meu trabalho. as associações, como muito bem lembrou, o conselheiro Cláudio Bássio, o conselheiro aqui de Siquara, as associações que foram imprescindíveis, refiro-me às pessoas do ex-presidente José Carlos Cossenso e do atual César Bechara, pessoas presentes, pessoas que nos acompanharam diuturnamente nessa empreitada e faço questão de registrar que, apesar do nosso contato quase que diário, em momento algum foi feito a esse plenário ou a mim individualmente algum pedido que pudesse comprometer a lisura da atuação dessas associações. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Toda a atuação das associações sempre foram muito corretas e, portanto, merecem todo o nosso registro de agradecimento. Aos senhores conselheiros que nos apoiaram em todas as empreitadas, inclusive viajando conosco, se afastando das suas famílias e alguns deles, inclusive, passando uma semana toda viajando para realizarmos juntos as inspeções. Agradeço aos servidores que trabalharam conosco nessa empreitada e faço esse registro na pessoa do decano da Corregedoria, meu chefe de gabinete, o servidor João Lima, que também foi um braço forte durante essa caminhada. Faço também um registro muito especial aos senhores corregidores que também no seu colegiado tiveram toda a compreensão pela atuação da Corregedoria Nacional e também foram parceiros nessa encaminhada. E, por fim, senhores conselheiros, senhora presidente e pesados amigos do Ministério Público. A minha família, por ter compreendido que os meus afastamentos eram necessários para que um projeto fosse construído e fosse efetivado. E esse projeto, ele estava focado principalmente no tratamento igualitário entre todos os membros e todos os segmentos institucionais. Esse projeto estava focado na necessidade de se dar respostas rápidas e eficazes às demandas que estavam sendo levadas à Corregedoria Nacional. E, muito especialmente, senhora presidente, de dar proteção a membros do Ministério Público que, em não raras oportunidades, são demandados de forma revanchista por segmentos que não estão acostumados a serem litigados pelo Ministério Público brasileiro de forma correta dentro do seu exercício pleno das suas atribuições constitucionais. Esse foi o foco da nossa atuação nesse período. E, portanto, nós nos afastamos desse colegiado com a sensação do dever cumprido. E me parece que todos aqueles que trabalharam conosco têm a mesma sensação. Fica, portanto, o meu sincero agradecimento a todos aqueles que contribuíram, aos senhores conselheiros, aos membros do Ministério Público, aos servidores. Enfim, não é, como digo, momento de despedida, mas é o momento de reafirmar que a nossa amizade, que foi construída durante esses quatro anos de convivência, certamente será algo que nós vamos levar para a eternidade. Portanto, prefiro não me despedir, prefiro dar um até logo, porque tenho certeza que os nossos destinos irão se cruzar muito em breve. E fica, portanto, a sensação de que nós teremos ainda muito o que fazer em prol do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado a todos. eu gostaria de saudá-la, dar-lhe também as boas-vindas ao nosso Conselho Nacional, e, embora não tenha, porque não tenho procuração dos colegas, vou falar em meu nome, e apenas para fazer alguns registros e alguns agradecimentos aos conselheiros que hoje se despedem de nós. Foi um período de convívio muito fraterno, de muito aprendizado. A mim, especialmente, que vim de fora do Ministério Público, tive a oportunidade de conhecer uma instituição que, para mim, já era muito cara e que se tornou ainda mais cara, mais importante para a sociedade brasileira. Gostaria de enaltecer a atuação de cada um dos colegas que hoje se despede, que, com as suas peculiaridades, com as suas perspectivas, com as suas origens de órgãos diversos, trouxeram engrandecimento, não apenas para esse Conselho Nacional, mas também, sem dúvida nenhuma, para todo o Ministério Público brasileiro. Eu tenho sempre defendido que, quando nós somos indicados para uma missão como a de conselheiros, a nossa função não é aqui representar os interesses daqueles que nos indicaram. Nós somos aqui mandatários da própria sociedade, mas trazemos conosco, sem dúvida nenhuma, as nossas origens, as nossas perspectivas a partir da nossa atividade profissional, daquilo que já tivemos oportunidade de experimentar. E cada um dos conselheiros que hoje se despede, sem dúvida nenhuma, trouxe essa perspectiva muito própria para o Conselho e deixa conosco, a partir de agora, um legado, um legado importante e, sem dúvida nenhuma, uma imensa responsabilidade de levar à frente as atividades desse Conselho Nacional, essa missão que nos foi conferida, tão importante de trabalhar pelo aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro. Então, eu gostaria de agradecer pelo convívio fraterno e pelo aprendizado a cada um dos colegas que hoje se despede. do Ministério Público e pelo Ministério Público